Música Eu estava querendo perguntar para o professor Joaquim Maná Chegou algum cabral aqui na sua praia também, professor Maná, ou ainda não? Não, acho que não chegou o próprio cabral, mas chegou os empregados, né, que começaram a fazer essa matança Música É por isso que a gente fala, porque os brancos falam que descobriu o Brasil, mas já tinha índio Fica mentindo, fica falando, ah, descobriu o Brasil, mas não descobriu não, porque já tinha Yanomão, já tinha Makuxi, já tinha outro tribo Música Essa história de Pedro Álvares, o cavalo que ele descobriu no Brasil, é a história deles mais a nós, porque quem estava no Brasil primeiro são índios, então acho que quem descobriu no Brasil mesmo são índios. Música Não foi o Pedro lá que descobriu para mim, para mim não foi, ele só achou aqui o Brasil, porque quem descobriu na realidade foram os índios, esse país aqui, eles exploraram o Brasil inteiro Música A história que os brancos deixou para os seus filhos foi uma história, assim, enfeitada, né, chegaram na praia de canoa, nosso pessoal deu caju para eles, deu muita fruta para eles na praia, todos ficaram amigos Música 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 a história do trabalho, a história da terra, a história da tradição e a história de todas as convivências daquele povo indígena. E com isso nós tentamos fazer um material que se dá o nome História Indígena, onde estão todas as informações de como são as vidas do povo indígena do Acre. Nós, os professores indígenas do Acre, elaboramos uma castilha de Histórias do Povo Indígena em quatro períodos. Tempo da maloca, tempo da correria, tempo do cativeiro e tempo do direito. No tempo da maloca, eu falo assim, era uma vida saudável, com muita fartura, com muita tradição. Então naquela época eram mais sossegados os índios. Tempo da maloca, eles iam caçar, traziam muito alimento e era dificilmente também eles adoeceram. Então eles serão, a vida deles serão mais, mais tranquila e mais sadios também e fortes. A correria era uma frente que chegava atacando os índios e os índios tinham que por obrigação sair daquele lugar e sair fugindo. Isso que dá o nome da correria. E nessa época era muito difícil. Os velhos, para dormir, eles tinham que cavar um buraco para se deitar. Só estava a rede e eles se escondiam debaixo da rede. Faziam um buraco e se deitavam lá. Isso com a intenção de que quando alguém atirasse na rede, eles sabiam que alguém estava atacando. Matavam os índios, os homens, e alguns escapavam, corriam na mata. Eles pegavam a mulher à força, os brancos. Ali, aquelas índias já pegavam a doença. As mulheres não tinham como ter tanto filho. Passou a ter várias doenças, acabou com vários povos. Morrendo cedo. Morrendo cedo. Por que que não tinha, não podia ter tanto filho? Porque com um ou dois filhos tinha como fugir, tinha como correr. Dessa correria passou a ter o nome do cativeiro. Onde alguns contatos que o nosso povo indígena tiveram com vários patrões, com esses caucheiros, com os nordestinos, que vieram atrás do ciclo da borracha que estava acontecendo naquela época. Então, passou a ter esse nome de cativeiro. O patrão obrigava o índio seringueiro, a profissão dele só para cortar, não para mais caçar, nem pescar e nem passear. Ele botava no serviço, bateu os campos. E aquela pessoa que trabalha pouco, só ele mesmo que tinha arma, né? Arma de fogo, teçado. A pessoa que trabalhava pouco, ele batia, às vezes matava, né? Ele tem um calendário para eles trabalharem, né? Durante 15, 15 dias, ele tem uma pessoa que vai numa colocação, vai ver as borrachas, a produção dos seringueiros, né? Vai pesando. Na nossa produção, a gente nem sabia o peso da borracha. Assim, na frente da gente mesmo, eles roubavam. Aí só trocava de mercadoria. Ainda dizia que a gente já estava devendo para ele. Precisa de fazer outras borrachas novamente. O Filizardo Sesqueira foi uma das pessoas que começou a juntar vários povos indígenas para mantê-los como cativeiro, como trabalho. Então, criaram um mecanismo de querer marcar os próprios índios. Por exemplo, aqui tem uma imagem, um dos velhos que ainda foi marcado nesse contato. Ele ainda é vivo lá na terra indígena do Jordão. São duas letrinhas? Duas letrinhas. É um F e um C. Isso significa Filizardo Sesqueira. Então, ele... Esse é o nome do patrão dele? Isso. Esse era o nome do patrão. Igual a um dono. Igual a um dono. É como se você marcasse os seus animais dizendo, esse é o meu animal. Pode ser identificado que foi eu que te amancei. Essa palavra amancei. Ou, por outros, pode dizer, domestiquei. Um padre francês escreveu um texto dizendo que os índios eram mortos como se fossem animais. Porque não eram batizados. Não tinha nome em português. Eu tenho visto que esses direitos que a gente conseguiu, que a gente manteve fixos, de você ter uma terra demarcada, ter uma escola na aldeia, ter um agente de saúde na aldeia e ter agentes de águas florestais que estão também se formando para trazer outras alternativas. E não é só isso que resolve o nosso problema. A gente vai conquistar muito mais direitos, como direitos da cidadania que falam, das melhores condições da cidadania e que o povo indígena também precisa. Já tem vários direitos conquistados, mas precisamos conquistar muito mais ainda. Amém, 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 amém. E nós o gente agradecemos. A CIDADE NO BRASIL